Muito bem, meus amigos, atualizações urgentes aí sobre o caso do Queiroz, né? Primeiro, o advogado dele declarou que ele está com medo de morrer, o seu cliente, né? Fabrício Queiroz, está com medo de morrer, estaria sendo ameaçado e como o advogado acabou de entrar no caso, ainda não tem mais detalhes, mas já adiantou que ele está sendo ameaçado, né? Será que a família Bolsonaro está o ameaçando de morte, né? Sua integridade física ou a sua família, para que ele não fale nada? Vale lembrar que vazou uma mensagem, né? Acho que ano passado, do Queiroz, dizendo que se o caso chegasse na mulher dele ou na filha dele, ele delataria, né? Ele abriria o bico e foi expedido o mandado de prisão contra a mulher dele, né? Então tudo indica como é uma investigação que envolve organização criminosa, né? A possibilidade, a probabilidade de haver uma delação premiada está aí colocada e cada vez maior em razão da expedição do mandado de prisão preventiva contra o próprio Queiroz e contra a sua mulher. Aê, moleque, já que você é todo malandrão, some de novo, vai! Outro ponto fundamental da investigação é o seguinte, a polícia encontrou novas provas de que o Queiroz utilizava o dinheiro da rachadinha para pagar a escola da filha do Flávio Bolsonaro, então provas mais contundentes do envolvimento direto do Flávio Bolsonaro nesse esquema de rachadinha. Afinal de contas, a gente não foi ingênuo de acreditar no Lula quando ele disse que todo mundo em volta dele sabia, só ele, não. Só falta a gente acreditar nessa baboseira do Flávio Bolsonaro, né? Como é que todo o dinheiro foi parar na conta dele, como é que todo o dinheiro é em dinheiro vivo, depois foi revertido em benefício para ele, mas ele não sabia de nada, é realmente duvidar da nossa inteligência. Tem comentarista político ignorante ali, ou mau caráter, dizendo o seguinte, olha, a prova de que o Bolsonaro não aparelhou a Polícia Federal e que não tem um sistema particular de segurança ilegal, né, como o próprio Jair declarou na reunião ministerial, é que essa operação aconteceu e tá lá, prenderam o Queiroz. Só que esses comentaristas e esses passapanistas profissionais, essa gente que tá na folha de pagamento do governo e que tá dizendo que essa operação é prova de que o Bolsonaro não aparelhou a Polícia Federal, ignora que essa investigação, ou esconde de você o fato de que essa investigação tá sendo conduzida pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e, portanto, a polícia responsável é a polícia civil do Rio de Janeiro. E nem a própria polícia civil foi informada de que estaria prendendo o Queiroz pra evitar qualquer tipo de vazamento pro sistema particular ilegal de informações de Jair Bolsonaro, né? Então, o gado bolsonarista que ainda continua no contercionismo pra tentar defender, não tem defesa não, meu irmão. Será que você não consegue entender isso, seu cabeça de pade? Primeiro que a própria polícia não tava sabendo quem ela tava indo prender. Segundo que foi a polícia civil, não foi a polícia federal, justamente pra blindar, né, dessa interferência, desse sistema ilegal de informação e espionagem que o Bolsonaro tem, né? E, mais do que isso, a polícia também está investigando a hipótese do Queiroz estar sendo mantido, dele estar sendo mantido em cárcere privado, né? Ou seja, de que ele estava sendo obrigado a ficar naquela casa e que não estava lá por livre e espontânea vontade, né? Ou seja, de que, eventualmente, Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, o estava mantendo preso lá pra que ele não fugisse, pra que ele não sumisse, pra mantê-lo sob controle, né? E, mais, se ele estava isolado, né, naquele lugar, quem é que estava pagando as contas? Como é que as coisas estavam sendo feitas, as coisas estavam chegando nele? São outras questões que a polícia civil também vai investigar. E a filha de Fabrício Queiroz também diz que está sendo ameaçada, que sente a própria vida em risco, e, portanto, eu estou oficiando, né, o governador do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, mais especificamente a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, pra que seja concedida a segurança para a filha de Fabrício Queiroz, como deve ser concedida a segurança de qualquer cidadão que, no curso de um processo penal, está sendo ameaçado em razão de alguma investigação, em razão de poder influenciar na condenação ou na absorção de alguém. Enfim, fica cada vez mais claro que o governo Bolsonaro é corrupto. E eu digo isso porque Queiroz não foi uma indicação que o próprio Jair Bolsonaro é corrupto, porque o Queiroz não foi uma indicação do Flávio Bolsonaro pro próprio gabinete, foi uma indicação de Jair Bolsonaro. Queiroz não é amigo de Flávio Bolsonaro, não é amigo de infância, você não estudou com Flávio Bolsonaro. Queiroz é amigo de 30 anos de Jair Bolsonaro. Queiroz só estava como operador do gabinete, operador criminoso do gabinete de Flávio Bolsonaro, indicado por Jair Bolsonaro. E isso também está no âmbito das investigações do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Portanto, cada vez mais se aumenta a probabilidade de você ter uma delação premiada envolvendo Jair Bolsonaro. Um pedido também de prisão dado a influência na... Porque, vamos lá, o Queiroz está na casa do advogado, do Flávio, que dizia que não sabia onde estava o Queiroz, e o Flávio também dizia que não tinha mais relação com o Queiroz. Então, primeiro, uma mentira desmascarada. Tem relação, sim, e estava se concedendo a casa para ele ficar. Um outro ponto é o seguinte, se o Queiroz foi preso preventivamente por estar interferindo nas investigações, como o próprio juiz soltou mensagem da mulher do Queiroz falando, ó, ele está mandando aqui como se ele estivesse um preso coordenando a facção criminosa ali de dentro do presídio. Se ele estava interferindo nas investigações de uma casa que é do advogado do Flávio Bolsonaro, o que indica que... Isso indica que há interferência também, há indícios de que há interferência também no curso do processo para obstruir a investigação do próprio Flávio Bolsonaro, e, portanto, embasamento para que haja uma prisão preventiva. E eu vou pegando aqui notícias conforme... Ah, mais do que isso. Uma das maiores indicações de que vai ter delação premiada, o novo advogado que o Queiroz contratou é especialista em quê? Delação premiada. O que que houve? Está se borrando todo? É um advogado especializado em firmar acordos com o Ministério Público. Notícia que eu estou pegando aqui agora, quem tinha do MBL News. O Queiroz também fazia churrascos ali na casa do advogado do Bolsonaro. A mulher do Queiroz diz que ele ainda chefiava o esquema do gabinete à distância. Os investigadores, já falei aqui para vocês, os indícios de que o Queiroz estava sendo mantido refém na casa do advogado. E na prisão do Queiroz, né, ele estava com um malote gordinho, entre aspas, nas palavras da polícia, ele estava com um malote gordinho de dinheiro. E hoje, além dessa notícia, nós temos também a notícia que eu já coloquei aqui, o gado bolsonarista falou que eu sou mentiroso, que eu sou traidor, não sei o que, não sei o que lá, que eu estou inventando fofoca para prejudicar o presidente, da demissão de Abraham Weintraub. Abraham Weintraub demitido e exonerado do Ministério da Educação, uma coisa que eu já antecipei aqui no canal para vocês, vários veículos de comunicação também, e que todo mundo falou que era mentira, mas como sempre o Bolsonaro só não manda embora no dia para não desmoralizar, para desmoralizar, aliás, a imprensa e falar que é tudo fake news, mas manda embora, porque tem que mandar mesmo, já loteou para o centrão. Então, Abraham Weintraub, e num vídeo constrangedor, o Bolsonaro claramente estava com a cabeça na prisão preventiva do Queiroz, constrangedor, se despede ali, justamente o maior lacrador, o maior bolsonarista do governo, agora cai, enquanto a militância bolsonarista dos 300 de Brasília continua presa, e a prisão preventiva de Queiroz é uma péssima notícia, porque significa que ninguém mais vai lembrar daquele povo que está lá, não vai ter comoção nenhuma, e muito provavelmente vão continuar presos. E para quem veio no vídeo anterior falar que sou traidor, sou vendido, não sei o quê, eu prefiro ser chamado de traidor do que ser preso pela polícia por ter desviado dinheiro público. Eu prefiro ser chamado de traidor do que gastar o seu dinheiro, dinheiro público na cota parlamentar, para pagar minha gasolina, minha comida, meus motoristas e carro de 10 pau por mês, cafeteira de mil reais por mês. Eu prefiro ser esse deputado, que é chamado de traidor, sendo um dos que mais economiza, e aprova relatórios, aprova projetos na Câmara dos Deputados, do que ser chamado de patriota, do que ser aclamado pela verdadeira direita, sendo bandido, corrupto e populista. Podem me xingar à vontade, eu tenho a consciência tranquila de que eu faço o que é correto, de que eu faço o que eu acredito, e economizando ainda o seu dinheiro e aprovando projetos que são bons para você, inclusive e principalmente para você que me xinga enquanto você elogia vagabundo, que não faz absolutamente nada na Câmara dos Deputados, aliás, faz sim. Rouba dinheiro público, manda para a empresa fantasma, coloca funcionário fantasma, e rouba o seu dinheiro com um discursinho populista para falar que é patriota e defensor do Brasil, mas na verdade é só defensor do próprio bolso e da própria canalice. Beleza? Um abraço.